Perdido e... Nem tudo está perdido em sua vida Existe ainda um caminho na saída Em meio à escuridão há uma luz Numa fonte que jorra lá da cruz É Jesus, o amigo verdadeiro A paz que o mundo inteiro jamais pode te dar É Jesus, o nome precioso O nome poderoso Por Ele é só chamar Se as forças se esgotaram na jornada E agora pensas em parar na caminhada Se olhares pro Calvário Vais lembrar Do que Ele fez por te amar É Jesus, o amigo verdadeiro A paz que o mundo inteiro jamais pode te dar É Jesus, o nome precioso O nome poderoso Por Ele é só chamar É Jesus, o amigo verdadeiro A paz que o mundo inteiro jamais pode te dar É Jesus, o nome precioso O nome poderoso O nome poderoso Por Ele é só chamar 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 Peloному